Meu amigo, minha amiga, esse vídeo eu fiz pensando em você, que sempre faz essas perguntas. Como eu posso ajudar a minha igreja? Como eu posso ajudar o meu pastor? O que eu posso fazer para ajudar a congregação onde eu faço parte? Escute isso. Cada dia que passa, as notícias têm deixado a gente em estado de alarme, de emergência. Devido que o número de pastores que têm cometido suicídio, o número de líderes religiosos que têm caído nas garras cruéis da depressão, não são poucos. Antes de eu mergulhar profundamente nesse tema, vou te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta o canal, curta o vídeo e também faça um comentário. Escute bem isso. Não são poucos os pastores que estão sofrendo, pastores e líderes. E precisamos ajudar os pastores, precisamos dar um apoio para eles. Lembrando que os únicos pastores que sofrem são os honestos, só eles sofrem. Pastores mau caráter, pastores mercenários, pastores que são psicopatas, eles nunca choraram pelos seus rebanhos. Eles nunca choraram pelas suas ovelhas. Você não tem notícia deles passando em hospitais, deles estando em velórios, deles ajudando as pessoas. Você só tem notícia de que eles estão bem e muito bem. Agora os pastores que levam a sério sofrem muito. No próximo vídeo eu vou tratar com profundidade sobre esse tema e mostrar um caminho, um caminho de solução. Muitas igrejas têm trilhado esse caminho. Muitos pastores têm trilhado esse caminho e eles têm encontrado de fato a solução e impedido que os seus pastores entrem em depressão. Eu estive em uma igreja onde o pastor estava em depressão e a igreja também, a maioria em depressão. Eu nunca vi tantas pessoas depressivas reunidas por metro quadrado. Então eu quero te ajudar e você vai ajudar o seu líder. Quer ajudar ele? Quer ser ajudado? Quero ajudar os pastores honestos que estão sofrendo. Na descrição aí está o link do vídeo. Você entra lá e vamos tratar disso com profundidade, mostrando o caminho para você vencer tudo isso. Tchau. 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 Tchau.